Aos poucos, as doações estão chegando. No próximo dia 15 de novembro, a Igreja Batista da Paz, no bairro Volta Redonda, realiza uma ação denominada Impact, na Escola Municipal São José, na Vila São José. O evento tem início às 9 da manhã e segue até às 21 horas, com corte de cabelo, aferição de pressão arterial, higiene bucal, sopão, doação de brinquedos, cestas básicas, práticas esportivas, além de avaliação nutricional. É uma realização macro, já que visa um dia inteiro, das 9 da manhã às 9 da noite. E pega várias esferas, várias atividades, de que alcance tanto a criança, quanto o casal, quanto a família no geral. O objetivo é abençoar a comunidade da Vila São José. Nesse domingo, dia 11 de novembro, a partir das 18 horas e 30 minutos, a Igreja abre as portas para receber doações, a fim de arrecadar alimentos, roupas e brinquedos para serem distribuídos no dia da ação social. Todos são convidados a participar. E nós convidamos você que é empresário, você que tem uma boa índole, e você que gosta de ajudar o próximo. E no sentido de ajudar o próximo, não tem a questão de você ser rico ou ser pobre, mas você ter aquilo para que você utiliza, mas também tem aquilo que sobra que você pode ajudar o próximo. E no sentido de ajudar o próximo.